Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo aqui sobre considerações da minha viagem para Recife. O que eu achei de Recife, o que eu achei ali das pessoas, se eu voltaria ou não para Recife. Então vamos lá saber o que eu achei de Recife aqui no Pernambuco, Recife em Pernambuco aqui no Brasil. Eu tenho dificuldade de falar que os estados que a gente está, porque o Brasil é tão grande e às vezes a gente mistura todos os estados. Então Recife, Pernambuco e Natal e Rio Grande do Norte. Então estou aqui em Natal, mas estou fazendo esse vídeo aqui meio atrasado para vocês, que eu fiquei devendo de falar o que eu achei. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu tive muita sorte de achar aquele AirBnB a três quadras ali da Praia de Boa Viagem, localização super boa, perto de supermercado, tinha piscina no prédio, fiquei sabendo depois que eu poderia usar a piscina ali só reservando, né? Acabei que eu reservei para o último dia, mas não deu tempo de conhecer a piscina, mas tem piscina naquele prédio também. Está fechado para uso de muitas pessoas, mas você reservando você pode utilizar, mas infelizmente acabei descobrindo isso depois, né? Mas para quem for então usar aquele apartamento sabe que tem piscina lá também. Então é um apartamento muito bem localizado, tinha tudo que eu precisei ali para fazer a minha estadia. Eu poderia ficar um mês tranquilamente ali porque o mercado era bem pertinho. Se eu quisesse cozinhar em casa, eu cozinhei bem pouco em casa, mas se eu quisesse cozinhar tinha tudo na mão ali para cozinhar, micro-ondas, fogão. Então era bem servido realmente ali o apartamento. Então eu gostei bastante, ficava muito perto também ali da praia, né? Para passear na praia. Bom, aí vamos falar agora sobre os passeios. Os passeios que eu fiz, eu fiz o passeio de catamarã, que foi aquele passeio do barco lá que eu fiz nas pontes lá do rio... Não lembro o nome do rio ali de Recife, vou colocar aqui escrito para vocês o nome do rio. E se você não viu o passeio também vai estar linkado aqui no card para você assistir o passeio que eu fiz no rio das pontes lá de Recife. Esse passeio, ele tinha uma diferença de preço de um para o outro de 5 reais. Então eu falei, bom, se é a diferença tão pouca, vou fazer o passeio mais completo, né? Que foi o de duas horas. Mas olha, me arrependi porque ficou muito cansativo. Não tem necessidade porque era só mesmo ali no rio. As margens do rio são praticamente fechadas com árvores. Então você não tem uma visão muito ampla ali das coisas que estão além do rio. Então eu particularmente achei que não valeu a pena. Que eu faria hoje, se eu soubesse disso, eu faria então o passeio mais curto. Que você vai nas pontes principais, vê ali aquelas imagens das ruas principais ali que dá para ver. E é mais rápido. Uma hora você termina o passeio. Então esse passeio eu acho que eu não faria novamente, pelo menos não faria esse longo novamente. Eu acho que não vale a pena. Mas é um passeio legal também. Não foi tão caro. Acho que eu paguei 70 reais ali o passeio. Bom, daí sobre o passeio de Olinda. O passeio de Olinda eu acabei contratando um guia ali. Logo que eu cheguei, o José Carlos foi me abordar ali na rua. E ofereceu para mim. Eu paguei 70 reais o passeio com ele. Mas eu acho que vale a pena porque ele foi explicando todas as casas. Ele foi explicando a história do local mesmo. Então eu acho que é bem interessante você fazer com guia. Mesmo porque é um passeio rápido. Um passeio de duas horas que você faz ali caminhando com ele lá nas ladeiras lá de Olinda. Ele te leva para comer ali a tapioca que você pode experimentar. Que é aquela tapioca do Alto da Sé. Que também comprei uma e gravei para vocês. Que é maravilhosa. Aquela tapioca realmente é bem gostosa. Então ele explica tudo. Ele entra com você nas igrejas e fala do mosteiro que foi levado as peças para restaurar. Então ele explica tudo, gente. E ele é uma pessoa que não tem preguiça de explicar e de caminhar com você. Naquele sol de 50 graus. Então eu acho que vale a pena sim contratar um guia para fazer ali pelo menos essa parte histórica aí. Para você conhecer. Porque se você vai sozinho você até pode pegar ali um folder para você ler tudo. Mas é diferente. Alguém te explicando você tem a coisa mais mastigada. Então sim, eu achei que valeu a pena fazer o passeio com o José Carlos, tá? Bom, depois também ali vou falar sobre os meus almoços fora, né? O que eu mais gostei, gente, foi o Parrachachá que vocês viram que eu acabei gravando lá. A equipe muito simpática, muito hospitaleira. Até me levou na cozinha para ali parabenizar o chefe. Todos, 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 todos do Parrachachá me atenderam muito bem. E a comida é fantástica. Achei que valeu a pena. Tem aqui, se você não viu, aqui o vídeo também do almoço no Parrachachá. Eu gravei todo o almoço. Gravei as coisas que eu peguei. E o preço também. Acho que eu paguei R$57,00 com cerveja, com sobremesa, tudo. E a comida típica, né? Então eu gostei muito. Achei que valeu muito a pena ter ido almoçar no Parrachachá. Gostei demais. Mas, ó, até salivo de lembrar aquela carne de sol, que eu também acabei fazendo uma reprodução da carne de sol aqui em Natal. E, lógico, gente, eu fiz assada e não ficou. Ficou gostosa também. Mas não ficou como aquela carne de sol deles que fica desfiando. Úmida, desfiando. Nossa, maravilhosa, viu? Amei o meu almoço no Parrachachá. Bom, sobre as comidas típicas. Então, como vocês viram no almoço do Parrachachá, que eu acabei de falar, as comidas lá foram fantásticas. Daí a tapioca, eu acabei comendo no Alto da Sé, a tapioca da Dona Lúcia, né? Que eu gostei bastante também, a tapioca dela. Tapioca eu já conhecia, né? Claro, mas a tapioca feita ali com aquela forno a brasa, acho que eles fazem. Forno não, fogão a brasa, né? Que fica aquele gostinho meio de brasa, de carvano. Então, meio de assado ali na tapioca. Bem gostosa, gostei bastante. O bolo de rolo, não preciso nem falar, que eu me atraquei com o bolo de rolo, de tanto que eu comi aquele bolo de rolo. Acho que eu já engordei já quase que uns dois quilos nessa viagem que eu fiz de Recife até aqui em Natal, né? Então, o bolo de rolo foi fantástico. Amei, comi muito bolo de rolo. Comi de aqueles que eu comprei de vários sabores. Depois eu comprei mais, comi de goiabinha também, de goiabada. Maravilhoso. E o bolo de noiva, né, gente? Que vocês viram naquele vídeo que eu fiz do bolo de noiva. Que se eu soubesse que aquele bolo de noiva era tão gostoso, eu juro que eu teria trazido uma meia dúzia junto comigo aqui pra Natal. Porque aqui não encontra. Porque o Henrique tava me falando que aquele bolo de noiva, ele é patrimônio imaterial de Recife. Só tem lá, e eu acho que é alguém que tenta reproduzir também a receita do bolo, mas não tem, gente. É maravilhoso o bolo, realmente. Eu adorei aquele bolo, gente. Eu voltaria pra Recife só pra comer o bolo de noiva de novo. Bom, depois das comilanças que foram todas fantásticas, eu vou falar das pessoas de Recife. Gente, pra mim foi uma grata surpresa. Recife, eu até falei com o Henrique, eu falei, eu sinto que Recife me abraçou. Eu não sei se é porque eu tava com tantas saudades do Brasil, mas não. Porque realmente o povo lá é muito hospitaleiro. E eu me senti realmente abraçada por Recife, gente. Os Uber, mas me diverti tanto com os Uber daquela cidade que eu ria, me diverti com eles lá. Cada Uber era uma risada, cada mergulho era um flash. Cada Uber era uma risada, era uma coisa engraçada. Teve um Uber lá que ainda falei, ele falou que teve uma única pessoa em Recife que me tratou mal. Nem mal, né? Foi meio desdenhoso lá. Que foi um moço da farmácia lá que me atendeu muito mal, o cara da farmácia. E eu tive que ir duas vezes na mesma farmácia lá pra comprar medicamento. E aí o Uber falou, mas que cabra da peste. Tinha que ter um cabra da peste pra deixar a coisa tudo, deixar a coisa ruim. Mas foi só risada, gente. Porque eu achei tão espontâneo da parte dele chamar o cara da farmácia de cabra da peste. Porque realmente foi só o cara da farmácia. Ainda nós falando, vai ver que ele nem é daqui. Porque ele falou assim, vai ver que ele não é daqui. Porque as pessoas daqui são sempre hospitaleiras com todo mundo. E realmente, gente, olha, se não fosse aquele cara da farmácia colocar uma pintinha preta lá no negócio. Não teria sido uma folha em branco ali, total, de alegria naquela cidade. Mas ele nem me atrapalhou em nada. Eu fui lá, comprei meu remedinho, saí de lá, já esqueci dele, né? Mas só pra dizer que teve o cabra da peste lá que me tratou meio mal, que foi o cara da farmácia. Do resto, gente, só pessoas maravilhosas. Nos pontos de ônibus, nos Uber, no mercado, nos caixas de mercado. Pessoas que eu conversava na rua, os porteiros do edifício lá, o staff do edifício que eu fiquei na Airbnb. Mas, gente, eu fui muito bem tratada. Muito bem tratada. Quanto à segurança da cidade, eu, particularmente, não vi nada de falar Ai, tem trombadinha, tem gente andando de bicicleta, que eu tô me cuidando. Não, gente. Pra mim, graças a Deus, eu, pra mim, foi super tranquilo. Não tinha nada que pudesse falar Ai, me deu medo, ou, nossa, que perigo. Nada, gente. Foi muito tranquilo. Achei a cidade, assim, muito hospitaleira e não achei ela insegura, não. Achei ela uma cidade que dá pra você turista. Andei com meu celular, andei com a minha filmadora. De boa, gente. Não teve problema nenhum. E a grata surpresa também foi ali em Recife e conheceu o Henrique. Eu vou muito pouco, eu encontro muito pouco com os inscritos. Porque, geralmente, quando eu posto o vídeo, ou eu já fui embora do lugar, ou não deu tempo de encontrar, ou eu tô num estado, a pessoa tá em outra, ou que nem em Portugal. Ou eu tô no sul, a pessoa tá no norte. Então, é difícil. Acho que nós fizemos um encontro só de inscritos ali em Viseu, mas depois disso eu não encontrei mais ninguém. E encontrar com o Henrique realmente foi uma grata surpresa. Foi um menino, assim, que ficou meu amigo. A gente se conversa quase todo dia agora, ali pelo WhatsApp. Ele teve um nenenzinho agora há pouco tempo. O Sebastião, que nasceu. A esposa dele, ele conheceu nos Estados Unidos, mas ele foi buscar ela lá. Não lembro onde que foi mesmo a cidade da Nelly, Henrique. Coloca aqui nos comentários, onde que você foi buscar a sua esposa. Ele casou lá e veio com ela pra cá, pra Recife. Então, pra mim, foi uma grata surpresa conhecer esse menino. Achei ele, assim, de um coração fantástico. A gente se identificou bastante. Nossas histórias, tem bastante coisas, assim, parecidas, né? De histórias que vivemos. Então, a gente conversou, que faltou tempo pra conversar. Que chegou a salivar a boca, ali, espumar a boca. De tanto que a gente queria falar. Um queria falar mais do que o outro. E eu, que quase já não gosto de falar, né? Encontro com um que também gosta. E também encontrei ele, que também gosta de comer, né? Então, foi uma festa, gente. Então, pra mim, foi inesquecível essa viagem pra Recife. Foi fantástica. E, com certeza, eu voltaria. É que eu sou uma pessoa que, como eu sei que tem muitos locais pra conhecer. Eu não gosto de voltar no mesmo local que eu já fui. Mas eu me arrependi. Eu achei que eu deveria ter deixado mais dias pra Recife. E contrabalancear. Porque eu deixei só uma semana lá. E um mês aqui em Natal. Mas me arrependi. Deveria ter deixado ali 20 dias pra lá e 20 dias pra cá. Porque eu iria aproveitar muito mais a viagem lá em Recife. Que foi fantástica. Bom, mas nem sempre a gente acerta ali nas coisas que a gente faz na vida, né? Mas Recife, sim, é uma cidade pra pelo menos 20 dias ali pra você curtir mesmo a cidade. Mas nessa semana que eu fiquei lá foi bem intensa e foi bem aproveitada também. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Essas são as considerações que eu tive ali de Recife. Eu dificilmente eu falo de pontos negativos. Mas Recife não teve, gente. Não teve ponto negativo ali. O único ponto negativo pra não dizer que não teve foi aquela criatura da farmácia lá. Que foi meio grosseiro comigo no atendimento. Mas também vai ver que ele não tava de bem lá com ele mesmo. E a coisa nem era comigo. Era com ele mesmo, né? Que a pessoa quando ela trata mal os outros não se trata da gente. Se trata dela mesma, né? Bom, então gente, é esse o vídeo de hoje. Pra vocês tenham gostado. Incentivado você a conhecer Recife também. Que realmente vale a pena. É uma cidade maravilhosa aqui no país que nós temos. Temos aí cidades circunvizinhas também que eu acabei não indo. Uma porque também tava com pouco tempo. Outra também que tudo depende de dinheiro. E eu acabei não indo. Mas só Recife já valeu a pena, gente. Bom, eu deixo um grande abraço. Espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Natal, tá legal? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.